Eu estudo a análise usando a ideia do meio diminuto com o diminuto, meio diminuto caminhando a cada um tom e meio, diminuto com a simetria, 4 vezes a repetição de um e meio, roda nele mesmo de novo e volta, e com o meio diminuto, que é um e meio também intercalando. Então sempre o modo mais voltado ao lead 9+, mais um din, que seria a ideia, então seria um fá, pensando em um fá lead 9+, o sétimo grau, que seria o sétimo grau de lá menor harmônico, mas não seria o caso pensando no tom, só para analisar. Então seria o sexto grau lead 9+, o diminuto é o de 6, o din, no caso aqui um e meio, seguindo a ordem do campo harmônico. Então um e meio, intercalando um, é um e meio um, então seria aqui a fá só sustenido, um e meio, pegando a ideia de um e meio, o e meio tem a ver com a ideia do diminuto. Então fá, intercalando aqui seria um e meio, intercalando um e meio, vai intercalando, que é a mesma ideia do dom din, mas aqui é um diminuto com a ideia do meio diminuto. Seria um jindom, não existe jindom, mas seria a ideia, essa é a ideia, a ideia é o contrário. Cada um vai caminhando em um, chega uma hora que ele fecha também o ciclo, a cada quatro repetições. Então pensando aqui, o mi, seria um midim, um e meio, um e meio, um e meio, depois fecharia um e meio de novo, e bemol o mi. Aqui, um e meio diminuto, pensando a ideia do e meio, mas em cima de um meio de novo, também fecha a cada quatro, cada quatro ciclos, cada quatro repetições fecha, cada quatro e meio, fecha. Seria uma ideia que é bastante usada em jazz, algumas substituições, não é comum esse caso, mas em alguns casos específicos de jazz, de Joe Contrain, Charlie Parker, assim, bem aprofundado, assim, é possível achar essa ideia do diminuto, meio e diminuto junto. Tipo, como um donjim ou um jindom, não existe esse termo, mas é ao contrário do donjim, que é meio e um, que é um e meio. Só é análise, eu estudo usando meio de minuto com a ideia do diminuto.